A Ieda e o José foram casados por 20 anos, o casal teve três filhas, só que o José era um homem assim, violento, muito agressivo mesmo, até com a esposa. Aí o que aconteceu? Os dois começaram a brigar por causa de dinheiro. O José perdeu a cabeça, ficou descontrolado, pegou uma faca, ameaçou a esposa. As filhas pediram até ajuda para os vizinhos, a polícia chegou na hora, mas o José foi preso, foi liberado no dia seguinte. Aí a Ieda decidiu pedir a separação, conseguiu uma medida protetiva, só que o José não parou não. Ele foi para casa, pegou a Ieda, matou ela na rua de casa e agora esse homem que você está vendo aí, ele está foragido. O Brasil precisa ajudar a polícia a encontrar esse rapaz, porque ele precisa ser preso, ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu. Ele matou a mãe das filhas, a própria filha, dá para acreditar, é um absurdo. Vamos rodar a reportagem. Não foi somente Ieda que não acreditou nas ameaças. Na verdade, ninguém poderia imaginar que de fato José Edson teria essa coragem. O serralheiro de 40 anos armou uma emboscada e matou Ieda, a ex-mulher e mãe das três filhas dele. Ele tem que pagar esse crime. Estou chocado, fiquei triste. José e Ieda moravam nesta casa em Diadema, na Grande São Paulo e estavam casados há cerca de 20 anos. Durante todo esse tempo, ela aguentou as agressões e ameaças do marido. Uma semana antes do crime, iniciou o pesadelo da família. Era domingo, dia das mães. Ieda estava em casa com as filhas e José. Foi quando ele iniciou uma discussão. Acusou Ieda de mexer no dinheiro dele que estava guardado. Ela disse que não havia mexido em nada, que tinha o próprio dinheiro, trabalhava para isso. Mas mesmo assim, José começou a xingá-la, humilhá-la e, além disso, ameaçou Ieda de morte. Todos os vizinhos ouviram a briga. Até chegaram para tentar se separar, mas ele estava muito nervoso. Foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a ameaçar matá-la aqui, na frente de todo mundo. Desesperadas, as filhas que estavam em casa e presenciaram tudo, decidiram ligar para a polícia. Não demorou muito. Uma viatura chegou. Policiais militares vieram até a casa. Encontraram José na cozinha. Conversaram com Ieda. Ela disse que não estava machucada, mas estava com muito medo. Os policiais perceberam que José estava muito nervoso, fora de controle. Ele precisou ser algemado. José saiu aqui da casa acompanhando os policiais. Ieda ficou no local com as filhas, muito desesperada com o que havia acontecido. O vizinho ouviu as ameaças e o desespero da família. Ele estava ameaçando com a faca, direto. Até a filha mais nova correu para cá. Chega e estava pálido na hora. O velho falou, dona Luz, socorra minha mãe. Para quem ia matar minha mãe, estava com a faca na mão. José ficou dois dias preso e foi solto na audiência de custódia. Por medo, Ieda foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ela ganhou uma medida protetiva que impedia José de se aproximar dela por alguns metros. O ex-marido ficou irritado. Ele ficou meio perturbado depois disso aí. E depois que ele saiu da igreja, ele desiguiu tudo e piorou tudo. Mas ele ficou meio transtornado. Portas e janelas fechadas. Foi assim que a família permaneceu durante toda essa semana. O motivo de tudo isso? Medo. Medo do que José pudesse fazer. Mas dois dias antes do crime, deixar a casa assim não adiantou de nada. De acordo com os vizinhos, ele apareceu. Era cedo e Ieda já não estava mais em casa. Ela saiu bem de manhã para ir trabalhar. As duas filhas estavam sozinhas. Foi quando elas perceberam que José se aproximou da porta da frente. Como ele viu que a porta estava trancada, chegou a perguntar para o vizinho se a chave estava lá. Quando viu que não teria as chaves, José, que queria entrar de qualquer jeito no imóvel, pegou uma escada que estava do lado de fora, deu a volta e por trás da casa, ele colocou a escada e tentou subir para entrar pelas portas dos fundos. As filhas, que perceberam isso, rapidamente foram até lá, trancaram a porta. Ele não conseguiu entrar. Vendo que seria impossível chegar na casa, José foi embora. As filhas ficaram aliviadas. Ieda, quando chegou do trabalho, foi avisada sobre o que havia acontecido. Mas como elas viram que José tinha ido embora e não ligou mais, achavam que estava tudo tranquilo. O que Ieda não imaginava é que o marido já estava planejando o crime. As três meninas sentiam que o pai estava prestes a fazer o pior. Elas tinham muito medo. As filhas estavam apavoradas com medo dele. O desabafo de uma das filhas nas redes sociais. Meu pai é um monstro. Ela finalmente tomou coragem para se separar. E ele matou a minha mãe. Na manhã que antecedeu o crime, Ieda chegou a falar com os vizinhos. Era um dia comum para a Ieda e a família. Ela acordou cedo, foi trabalhar. Voltou no final da tarde. Ieda estava se sentindo segura e feliz. Mas dali para frente, seria uma nova vida ao lado das filhas. E longe das ameaças de morte de José. Mas a alegria durou pouco. Já era noite. Quando ela em casa ouviu um barulho na porta. José chegou. Ele dizia estar tranquilo. Diz que veio na casa apenas para buscar algumas roupas que ficaram. Mas logo iniciou uma discussão. José ficou furioso com a medida protetiva. Que a justiça concedeu para Ieda. Ou seja, ele não poderia se aproximar de nenhuma forma. Mas entrou na casa. Os dois começaram a discutir. José logo se alterou. Disse que iria matá-la. Foi uma briga que todos os vizinhos ouviram. Até que ele se aproximou da cozinha e ameaçou pegar uma faca. Desesperados, os vizinhos chamaram a polícia novamente. Policiais militares vieram até a casa. E aqui na porta, conversaram com o casal. Eles já não estavam mais brigando. Os PMs perguntaram se Ieda queria ir até a delegacia. Disseram que levariam ela até lá. E que se ela precisasse, a polícia daria todo o apoio. Ieda disse que já estava mais tranquila. O José falou para os policiais que iria embora. Que nunca mais voltaria aqui na casa. E foi isso que aconteceu. Os PMs viram José indo embora, entrando no carro e saindo aqui da rua da família. A Ieda permaneceu no local. Se trocou porque tinha horário para ir até a igreja. Ela saiu da casa e caminhou nessa direção. O que Ieda não sabia é que aquela seria a última vez que ela passaria por essa rua. Ieda iria para a igreja e depois voltaria para casa. Mas isso não aconteceu. A Ieda desceu por esta viela. Já era um caminho comum que ela fazia todos os dias, inclusive no mesmo horário. Até porque ela seguia todos os dias para a igreja. A Ieda passou aqui por esta calçada. Um pouco mais tranquila. Depois do susto que passou em casa minutos antes com a chegada de José e também da polícia. De acordo com testemunhas, poucas testemunhas, até porque era uma noite fria e a rua estava praticamente vazia. A Ieda caminhou tranquilamente até que chegou bem na frente deste bar que nós vamos mostrar agora. Ela estava passando por aqui quando levou um grande susto. Isso porque José estava no carro dele, um carro prata. De acordo com a polícia, ele já estaria escondido aqui pela rua, esperando o momento exato da Ieda aparecer. Então, mal ela passou em frente a este bar, ele acelerou o carro, desceu e estava com uma faca. Foi aqui mesmo na calçada que a Ieda foi atacada por ele, sem nenhuma chance de se defender. Nem mesmo as pessoas que presenciaram o crime puderam fazer alguma coisa. Ele foi muito rápido, por isso a família acha sim que foi tudo planejado. Depois de atacar Ieda e de ver a esposa e mãe das filhas dele caída aqui na calçada, O José simplesmente saiu, entrou no carro e foi embora. Os vizinhos, desesperados com aquela cena, imediatamente ligaram para a polícia militar. A viatura chegou rápido aqui no local. Os mesmos policiais que chegaram aqui e se depararam com o corpo de Ieda na calçada foram os PMs que horas antes atenderam a mesma vítima em casa. Quando Ieda disse que mesmo após ser ameaçada por José, estava tudo bem. Ela jamais acreditou que ele voltaria e esperaria horas depois para, de vez, acabar com a vida dela. Francineide e Ieda eram amigas há 30 anos. Ela não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ninguém esperava, ele fazia acordar com ela, ninguém esperava mesmo. Muito triste. A polícia ainda não conseguiu encontrar o criminoso. Ieda trabalhava como diarista. Ela sempre se esforçou para dar o melhor para as filhas. Ela é uma pessoa trabalhadeira, responsável, ajudava bastante as pessoas. Eu nunca tive que falar dela. Gente fina mesmo. É uma perda muito grande. O cunhado de Ieda afirma que José já demonstrava ser um homem violento. Ele tentou me derrubar em cima da laje e meteu um colé de pedreiro na minha perna que eu saí machucado. E a Ieda, o caso da Ieda, se não fosse a Ieda, ele tinha me derrubado em cima da laje. O acidente ia ser pior. Ela salvou sua vida. Ela salvou minha vida. Ieda tinha planos. Depois de 20 anos de um relacionamento abusivo, ela queria ser feliz. José não deixou. A família dela quer justiça. Eu também quero justiça. Eu não sabia que ele é tanto violento assim como ele é. E eu quero que ele pague.